He he, que fala como da chupeta, o estolini, manda ackzack pra eu, eu recebi o ackzack de quem? Da Ana Paula, convidando eu pra que? Pra almoçar no restaurante, e eu não sou abastado né? Pegar minha bicicleta e fui, cheguei no restaurante, botou o almoço pra mim e pra ela, pra Ana Paula né? Eu almocei, ela almoçou, eu comi, ela comeu, aí, depois que nós almocemos, todo mundo com o bucho cheio né? A garçonete do restaurante, bota a conta pra eu pagar, chupeta, tem a conta do almoço seu e da Ana Paula, eu comer aí? A Paula, eu não mandei botar almoço pra eu não, foi a Ana Paula que chamou aqui pro restaurante, E a Ana Paula, eu não tenho dinheiro pra pagar não, eu disse, rapaz se vire, pegar minha bicicleta e rir e foi-me embora Ai pá, rapaz, pagar a conta dos outros, quem chamou, que corredor que pago, mas não eu, ora mas tô dizendo mesmo, se vire, eu tô aqui em casa com o bucho cheio E não tô nem aí, e ela tá lá, tentando pagar a conta sem dinheiro, passa o pique, passa o pique E aí